Ouro Preto Mas já a grande mão ali pousava A mão que moldaria na escolina Eu vi no ar brilhante a trajetória Das nuvens que trouxeram quantidade De gestos arquitetos da memória Aos poucos pondo o rosto na cidade De Ouro Preto Ouro Preto O líquido suspira pela terra Formando gota a bota o casario As formas que a paisagem não encerra São corpos que na tarde acaricio Em Ouro Preto Ouro Preto Sentado na soleira desmaiado Uni-me com a estátua que me beija A mão que me talhou do aleijado Senta-me encandescenta em sua igreja Raiz que reconheço também minha Ou âncora por vezes Eu chego aqui como antes já não vinha Em Ouro Preto Eu não me sinto só Ouro Preto 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 Ouro Preto